Pronto, filha, a surpresa já tá na mesa, pode abrir o olho. Ai, papai, é coisa pra fazer slime! É sim. Mas eu não sei fazer slime. Sabe sim, você viu vários vídeos na internet. Vai misturando as coisas aí que você descobre. Agora eu vou ali fora, tchau. Tá bom, papai. Por onde será que eu começo? É tanta coisa, eu não sei por onde começar. Eu acho que eu vou misturando tudo. Primeiro eu vou colocar cola transparente. Ela é ecológica. Ai, vou botar um tanto de cola pra fazer uma slime grandona e bem bonita. Nossa, que tanto. E agora, será que eu coloco? Espuma de barbear. Ai! Parece peido. Sai! Ai, pronto. Agora eu vou misturar. Então, menina, eu tava fazendo... Ah, não! Ai, que susto! Quer ver que tu não escovou o dente ainda? Tu não escovou o dente ainda? Tu tá fazendo o quê? Eu tô fazendo slime. Então, quer dizer que além de tá metida com chocolate, você gosta que tá metida com slime. Você sabe que isso aí faz mal pra quê? Pra natureza? Leva tudo que não presta. Plástico que faz o quê? Matar os peixes. Que é o quê? Filho das minhas amigas. Você sabe fazer slime? É claro que eu sei fazer slime. É só misturar tudo que tem aqui e vai ficar muito bonito. Pois não devia saber. Pois não devia. Devia estar o quê? Estudando. Fazendo alguma coisa de produto. pra tua vida tá fazendo o quê? Essa meleca aqui não serve pra nada. Igual você. Tu quer fazer um slime? Igual essa. Igual essa aqui? Tu não vai conseguir, menina. Tu não vai conseguir, porque tu é incompetente, fifim, subordinada. E não segue os tutoriais que você vê na internet, porque eu sei que você só fica vendo vídeos do Lucas Neto, em vez de ver outros vídeos de outras blogueiras. Tá bom? Eu vou fazer um slime muito bonito e vai ficar todo mundo da minha escola com inveja. Estudando. Nossa, já tá ficando bem legal. Tô vendo aqui você fazer seu slime. E agora? O que eu coloco? Hum, eu vou colocar uma tinta rosa, pro meu slime ficar rosa. Tá colocando tudo errado. Olha, tá ficando super legal. A minha slime. Sabe, nem seguir uma receita. Vou colocar mais cola. Daí que eu nunca vi futuro nessa garota. E é só mexer muito. Tem que colocar esse negócio. Chama água boricada. Você coloca bastante. Porque eu vi no vídeo da Abel para meninas. E também tem que colocar bicarbonato de sódio. Não sei o que é sódio. Olha, tá vazando tudo. O papai coloca tudo errado. Coloquei. Eu tô cansado de ficar vendo você fazer isso. Ficar supervisionando criança. Já sou a fada do dente podre. Não tem dente podre, não sei o que eu tô fazendo aqui. Ai, a minha slime já tá ficando perfeita. Vou fazer a inveja de todo mundo na minha escola. Olha, já tá tendo textura de slime. Olha que legal. Tem o poder de me invocar, menina, que eu não entendo. Não entendo como é que você consegue. Faz logo essa slime. Que legal. Hum, tá ficando super legal. Viu? Eu falei que eu sabia fazer slime. Porcaria. E quando começa a desgrudar, é que tá na hora de tirar. Ele tá grudando muito aqui ainda. Ai, o negócio não chegou. Eu acho que agora eu já vou mexer com a minha mão. Que legal. Uau. Eu consegui fazer a minha slime. Olha, parabéns. Ai, gente. Que legal que ficou a minha slime. Eu tô muito feliz que eu consegui fazer. Porque eu não sabia fazer slime. E ficou muito boa. E sempre é bom confiar nos seus instintos. E saber que você consegue fazer tudo. Desde que você tenha determinação. Olha só. Ela estica. Parabéns. Muito bem. Agora você faça o favor de não jogar na pia. Porque isso aí é tóxico. É Chernobyl. Não pode jogar. Porque isso não vai intoxicar. O mar. E vai fazer o que? Nascer três olhos na minha amiga sereia. Tá bom? Então você cuida do mar. Não joga isso na pia. Tá bom. Eu prometo que eu não vou jogar na pia. E não vou jogar no mar. Eu vou brincar com ela pra sempre. Deixa eu contar uma coisa aqui, meu amor. Não vai durar pra sempre. Isso aí vai acabar daqui a pouco. Daqui a dez minutos aí tá duro igual pedra. Hum. Me lasquei. Pois é. Você sempre se ferra. Essa é a moral da história. Tchau. Vou voltar pra praia. Pelo amor de Deus. Não posso nem tirar uma esféria. Se você é uma menina insuportável. Não vou nem usar magia. Eu vou embora pela porta. Pra ver se você não me chama mais. Tchau, tá, menina? Agora eu vou levar a minha slime pra escola pra fazer inveja dos meus amigos que não tem.